Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu tô aqui na minha mãe, como vocês podem ver. Agora são 15h para as 11h, eu vou começar a esquentar o almoço, a gente tá com fome, tá bem friozinho. E tem comida pronta aqui já no fogão, é só esquentar arroz, feijão e tal. A Melissa tá ali no carrinho com a Bia, ali na sala, olha. A Bia e a Melissa estão ali na sala. E eu não vloguei mais cedo porque não deu tempo, mas já acordamos, já brincamos, tomamos café da manhã. E a Bia acabou de fazer a Melissa dormir. Então agora eu vou aqui esquentar o almoço. Conforme for acontecendo as coisas, eu vou mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês o álbum da minha irmã quando ela era bebezinha, para vocês verem. E tem foto minha junto com ela lá. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos, aí vocês vão ver. Apareci de novo, acabei de tomar banho, lavei o meu cabelo. Eu vou mostrar para vocês os produtos que a minha mãe tem aqui, que ela passa no cabelo, que são muito bons. Então, eu não sei se vocês conhecem essa marca aqui, ó, Eiko. É Eiko que fala, né? Essa daqui é o finalizador, né? A gente passa, depois a gente passou o shampoo e condicionador e passa esse aqui para finalizar. É isso, Bia? É. Ele hidrata as celas cutículas de todos os tipos do cabelo. Tem filtro solar e extrato de verbana. Aí eu já lavei meu cabelo com o shampoo e condicionador. E agora eu vou finalizar com isso. Vou mostrar para vocês o shampoo e o condicionador. Aí, vem marcando aqui, ó. Passo 1, que é o shampoo. Aí o condicionador. Vem marcado o passo 3. Por que eu passo 3, Bia? Qual que eu passo 2? É o shampoo, não é? O shampoo eu passo 1, esse eu passo 2, condicionador. Ah, tá. Deve ser a máscara. Peraí. Dei bobeira. Eu não passei essa máscara. A máscara seria o passo 2, olha. Tá vendo? Aqui fala que é fio de ouro. O ouro 24 quilates. Intensifica o brilho dos cabelos. Quando eu for lavar da próxima vez, aí eu lavo com a máscara. Mas é muito bom. Vou finalizar mesmo só com isso daqui agora, né? Para deixar o cabelo baixinho. Que é selar, né? O que eu passei. E é isso. Infelizmente, eu não vi o passo 2. Gente, passei o finalizador. Vou mostrar para vocês o pente que eu penteei meu cabelo. Eu sei que é natural, com o bebê, com o seu bebê fazer 3 meses, começar a cair o cabelo. Olha isso. Isso aqui é só de agora que eu fui finalizar, hein? Fora o que eu penteei. Vou mostrar para vocês o pente que eu usei. Foi o pente que eu penteei o cabelo. Olha isso. Só passando a mão, já saiu um monte. Fora isso aqui. E assim a gente vai ficando careca, né? Já passei o finalizador aqui, ó. E agora vou deixar secar. Aproveitei para tomar banho agora cedo, porque está muito frio. E agora eu vou ajudar a minha irmã a limpar a cozinha. Eu vou filmar para vocês. Bom, então já almoçamos. A Bia está aqui colocando comida para a Nina. E ela está também lavando o louço aqui, ó. Ela parou para colocar comida para a Nina, para lavar as panelas já. E eu vou limpar a mesa e vou limpar o fogão. E aí Vamos lá. Pronto, já arrumei o fogão, agora só vou adiar essas coisas aqui, mas eu vou adiar de molho primeiro, porque tá muito frio pra mexer no gelado. O fogão, deixa eu fechar os armários aqui. Ai, eu tô louca pra comprar um armário desse na minha casa, olha que bonito. O armário, ó, seis portas, aqui tem mais duas, ali tem três. Armário é tudo de bom. Já finalizei o fogão aqui. Vamos falar pra vocês umas coisas que minha mãe comprou. Eu acho que ela tá meio assim igual eu, querendo fazer a casa coloridinha. Ela comprou essa batedeira aqui, ó, vou mostrar pra vocês, peraí. Olha, ela comprou essa batedeira e a batedeira vem aquele normal, né? Eu lavei e deixei ali em cima o batedor que vai aqui. Vem esse daqui também. Não sei pra que serve, será que é pra ovo? Olha lá, sei lá pra que serve isso, mas veio esse daqui também. Aí ela também comprou esse liquidificador. Vem esse normal, né? E vem esse aqui também. Aí ela comprou esse liquidificador. Lava tudo na promoção na Walmart. Tá vendo, ó? Que legal. Aí ficou preto, vermelho. Aí fica uma gracinha, né? E ela também comprou esse jogo de panela. O resto tá lá lavando. Porque a Bia tá lavando o louço, então tá lavando lá. Ela toma esse café aqui, gente. Porque ela tá fazendo dieta, então ela toma esse café marido aqui. É caro, viu? R$60,00 um negocinho desse. Mas isso aqui é muito bom. Então é isso, olha. As coisinhas nolas que ela comprou foi isso. Esse jogo de panela. Comprou isso aqui. E o batedeira aí, agora no final do mês, eu vou com ela. E ela vai comprar uma mesa. E se eu não me engano, ela cai no Walmart semana que vem e vai fazer o que, Bia? Comprar o que que ela falou que leva na promoção? Ela queria comprar uma mesa de sal, que tá R$99,00. Ela vai comprar umas coisas lá. É bom poder trabalhar, né? Ela trabalha, então... Ela começou a trabalhar faz um tempo, então ela tá comprando as coisinhas dela. Ela vai ficar super arrumadinha. Com certeza, eu vou deixar arrumadinha essa parte aqui agora. Que tá meio bagunçado. Visto que ela trabalha das 7 horas da manhã até 5 horas da tarde. Já que em casa mais ou menos 5 e meia, né? Mas é tudo organizadinho aqui sempre. E aí, meus irmãos sempre tá ajudando ela também, do jeito deles, né? A Bia vai fazer 10 anos, o Diogo tem 7. Mas eles ajudam, eles limpam a casa, a Bia lava a louça. Eles fazem de tudo aqui. Enquanto isso, a Melissa tá lá dormindo, tá bom? E outra coisa. Muita gente perguntou se eu não tô com saudade do Rio de Janeiro. Gente, eu só vou poder voltar pra cá daqui 6 meses. Então, eu não vou ficar aqui sentindo saudade. Eu vou curtir o máximo que eu posso. Porque as séries do Gustavo agora é só em novembro. Ou seja, eu vou ter um mini ataque no coração. Eu vou ter um infarto. Vou ter que ficar 6 meses sem vir pra cá. Então, eu não vou pensar em saudade. Eu vou pensar em curtir o momento. Eu vou ter um minuto. E aí, já tirei tudo daqui de cima. Tô tentando ver uma forma que fica mais bonita essa batedeira. Tô vez de lado. Olha essa batedeira que legal. Meu irmão pegou super na formostola. Ela pegou R$90,00. Tem 5 velocidades. E ainda tem a velocidade turbo. Bom, gente, vou fazer minha unha de novo. Tá saindo já. Tem velocidade turbo. Esse aqui dela, da Britânia, tem também... Esse tem 3 velocidades. E o pulsar e a auto-limpeza. E é isso. Aqui em cima ficou assim, então. E agora eu vou organizar a mesa. A Bia tá ali lavando o louço. E agora eu vou organizar a mesa. A gente tirou as coisas do armário. E deixou aqui em cima. Então, a gente vai limpar agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, eu já esvaziei a mesa Agora eu tô passando um pano aqui Vou ver se eu acho alguma toalha de mesa pra pôr aqui Não achei toalha de mesa Porque eu não sei onde minha mãe guarda as coisas Porque ela mudou há pouco tempo nessa casa Mais ou menos uns 15 dias Mas eu achei essa passarela E coloquei aqui já pra dar uma arrumadinha Agora eu vou pegar as coisas lá de cima Que eu coloquei aqui A garrafa, né? Já arrumei E o pano E agora a Bia vai acabar de lavar o louço ali Ela acabou de lavar o louço e a gente vai limpar o chão A gente vai dar uma lavada nesse chão aqui Pra ficar tudo arrumadinho Porque eu sem querer na hora de fazer almoço Derrubei feijão quente em cima da minha perna Mas tá tudo bem, não aconteceu nada Tá ali o resto dos feijão no chão, tá vendo? Tava fazendo o almoço Aí eu fui pegar o sal lá em cima Caiu o sal, bateu na panela em feijão quente E caiu na minha perna Aí eu tive que tomar banho Minha roupa e a pessoa tomei Bom, já lavei o cabelo Cadê meu sorriso, Banguela? Cadê meu sorriso, Banguela? Vou mostrar pra vocês um jogo que minha mãe tem aqui Que ela tem muito xodá com as coisas dela Ela cuida super Ela tem isso daqui desde antes dela casar Desde antes da Bia nascer Já faz uns 10 anos 10, 11 anos ou mais que ela tem isso Desde quando eu morava com ela sozinha Ela tem essas coisas Menos esses copos aqui Essas copos aqui ela comprou agora Olha que coisa mais linda Vai ficar tudo aqui em cima Mas essas taças aqui, tá vendo? Essas taças Essas taças aqui também É tudo que faz Tudo Ó Ah, eu não sei fazer Tudo coisa boa, sabe? Esses copos aqui também Muito ela deixou lá em Taquaritinga Calma aí Se eu quebrar essa aqui ela me mata Queria que você segure assim, sabe? Tem algum remédio aqui dentro Enfim, essa aqui, ó Elas não saem As partes de cima Ela comprou faz pouco tempo Quando ela comprou esse aqui, Bia? Esses copos? Faz 15 Olha que lindo Faz 3 semanas atrás É Quando a gente trabalha A gente pode comprar as coisas Minha mãe tá com a pessoa a trabalhar Ó, tá renovando toda a casinha dela Quero muito poder botar a trabalhar Mas registrado Com salário fixo, assim Quem sabe, né? Uh Deixa eu descer Se não eu vou cair daqui Beber água num copo de vidro E água num copo de plástico É bem melhor o copo de vidro Gente, olha aqui Tô cheio de espinha Achou! Mamãe Aqui, mamãe aqui Ela tá assistindo, ó Cadê a mamãe? Cadê a mamãe da Melissa? Cadê a mamãe da Melissa? Cadê a mamãe da Melissa? Ah, bonita! Agora eu vou arrumar essa... Essa rack aqui Não tem muita coisa aqui Isso eu vou ajeitar ali Tá vendo? Vou ajeitar aqui Esse anel aqui A mamãe comprou de mim Tá vendo? Só que ela não pode usar no trabalho dela Então, por isso que tá aqui Mas é bem delicadinho, né? Ela comprou do meu kit Hum Não tem muita coisa pra arrumar aqui Então eu só tirei pó E deixei as coisas assim, ó Olha a minha irmã ali Mas depois eu vou mostrar o álbum dela pra vocês E é isso Agora falta varrer o chão Melta aqui, ó Agora falta tirar aquela coisa do sofá Varrer o chão E... ó Diogo, dobra essa coberta aqui Foi você que trouxe aqui E a gente também tá... Tá fazendo o serviço Num sonzinho de biolo Ela só quer amor Tem que arrumar essas coisas da minha mãe aqui Mas eu não vou arrumar Porque ela... Coisa dela Então depois ela arruma isso E o Diogo vai dobrar a coberta aqui E é isso Só vou varrer a casa aqui agora E... E já chega Porque a Bia vai terminar Pra gente poder lavar a cozinha Mas ajuda quem não atrapalha É, agora a baby mel acordou Eu passei um pouquinho de secador no meu cabelo Ui Pra secar ele com o secador Pra ficar um pouquinho mais baixo E a gente tá assistindo aqui, ó Tchau Obrigado.